E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e esse vídeo de agora é um dos melhores momentos da live de ontem que rolou Mano, se você não quer perder, esteja presente na próxima live, foram 4 horas ao vivo lá na Zubo.tv barra Patife, velho Esteja lá porque tá realmente bem legal e eu espero que vocês gostem, esse era o momento que a gente tava jogando Five Nights at Freddy's Eu e minha namorada, o Five Nights at Freddy's 4 e eu espero que vocês gostem de verdade e eu espero vocês na próxima live Tamo junto mano, isso é nóis Ó, é aqui, o barulho de passos é na esquerda, barulho na cozinha é na direita E o armário? Você tem que ficar olhando as portas, você sempre vai ter que olhar Direita Beijo Renata Araújo, acho que eu já falei com você hoje Já falei com você hoje Beijo, pai do tempo Mano, a gente não vai ouvir os passos, não é? Pra Alexandre Félix Joga você assim, ó Não, mas não, não, vem comigo, a gente vai estar junto Vem comigo Vem comigo que é sucesso Curitiba, Curitiba é legal também, não é? Curitiba é errado Então tá bom, eu também aceito Curitiba, acabei de mudar de ideia Curitiba tem várias coisas lá Eu tô com raiva da vida Olha, o Renata Araújo de novo, gente Gente, como que ele é tão rápido? Por que esse moleque lesado não fecha todas as portas e foda-se? Por que o armário tá aberto? Por que ele não liga a TV e vai dormir? É isso que as pessoas fazem, elas não ficam vendo Uma lanterna Uma lanterna Ah, mas ó, tá sem energia na casa dele, ó Todo mundo tem um iPhone Eu tenho certeza que ele tem um iPhone Se bem que o iPhone nunca tem bateria Pelo menos o meu O meu sempre tem Desculpe Beijo pro Amaral 1261 Ixi, alguém pediu pra você apresentar a irmã Putz, cara Uma é casal, a outra é namora Assim, acho que não vai rolar Não vai rolar Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu tô só olhando pra uma porta e pra outra, assim, ó Então, mas uma hora eles vão chegar Não é a mesma ideia da câmera? É, mas não tem câmera Esse que é o problema Então você tem que ficar indo lá Vai no armário No armário já deve ter alguém Não, eu não vou no armário O moleque falou Passos na esquerda Cozinha na direita Um beijo pro Murilo Ou não deu tempo de ver o resto Alguém falou Olha alguma coisa Olha pra trás que aparece Que susto que foi Caralho, apareceu um urso ali Você não viu? Eu vi Eu só gritei porque você gritou Porra, que botão horrível também A Fox fica no armário Ah, mentira, gente Não tem nada no armário Ó, eu peguei o bicho ali de novo Viado Ah, muito de boa esse jogo Não sei se eu gostei Eu gostava mais da câmera A câmera me deixava mais tensa Dava mais tensa mesmo Olha, eu peguei outra ali, ó E o armário? Falaram que tem um no armário Ah, a Fox tá no armário Mas não aparece nunca a Fox A Fox tá lá do lado de fora ali Que eu vi Vamos nessa porta aqui Três da manhã Nada aconteceu, gente Eu não vou olhar o armário não, mano Olha pra cama Porque quando você junta três Tá perto de você morrer Tá perto de morrer Não olhar no armário A Fox se pega Eu não vou olhar no armário não Vou arriscar, foda-se E se a luz piscar quando tem três Vai aparecer o Fred Peguei, filha da puta Filha da puta Filha da puta Deiro pinta, viu? Se piscar, a luz Fodeu Quanto tempo costuma ser o delay da live? Cara, programado Dá pra ser sete segundos Eu não sei quanto tempo Deve pro servidor responder também Deve dar uns doze segundos De delay aí, em média Algumas pessoas com mais Algumas pessoas com menos Ah, mas tá tranquilão o jogo, hein? Afastei os bichinhos Esses bichinhos tão meio merda, né? Eles têm medo da luz, tá? Ai, arrepia inteiro, viado Ai, eu duro Acho que foi no dedo Eu gosto disso Ai, gente, aqui assustando Gente, pera aí Que a gente vai assistir Nossa reação agora assustando Alla próxima E aí E aí Obrigado.